No dia 15 de março de 2015, eu trouxe pela primeira vez aqui no meu canal, Series Skylines. Desde lá o jogo cresceu muito, saiu DLC, saiu, mano, mod pra caramba, uma comunidade super ativa. E cá estou eu, oito anos e meio depois, pra trazer o início de Series Skylines 2, mano. Então a gente vai começar um novo jogo aqui, eu queria agradecer o pessoal da Intel que me mandou essa aqui antecipada do jogo. E eu já tô liberado pra produzir conteúdo. Naquela época eu fiz uma série sendo prefeito e tal. Acho que a gente já não vira mais, mas, cara, eu amo muito o Series Skylines, é um baita jogo lindo. Aqui eles já deram algumas geografias aí, né, pra gente poder escolher. Jogo todo em português, olha que belezinha, né, que coisa boa, né, mano. Que outros tempos, né, que a gente tá do mundo dos games aí. Esse vídeo, inclusive, agora tá numa nova fase aí do canal, tô conseguindo produzir meus conteúdos em 4K, né. Então espero que fique bem legal, bem bonito pra vocês verem que sempre foi um jogo muito bonito. Logo de cara a gente tem aqui o tema da cidade, né, e a gente tem também ali o clima, qual que é o clima que tende a ter. A gente tem latitude, a gente tem área construível, conexões externas, né, então estrada, trem, navio, avião e eletricidade, pelo jeito. E temos ali também os recursos naturais, como trigo, árvore, minérios, talvez minérios, é isso mesmo, minérios e petróleo, mano. E eu já gostei muito do Planície Abrangente aqui, parece que tem uma costa legal. Mas o mais é que eu... não, não gostei tanto não. Peraí, eu vi... não, esse aqui... nossa, mas... 8 a menos 30? É menos 4 a menos 23 graus? Caraca, tá estranha aquela temperatura ali, só tem lugar frio nessa casseta? Ou é porque a gente tá começando no frio? Ah, aqui ó, Ilhas Barreira me parece legal, mas são ilhas, né, isso que é um problema. Mas é um tema norte-americano, o clima entre 10 e 29 graus, fica no hemisfério sul. É, esse aqui eu gostei, o Ilhas Barreira, eu me peguei muito na temperatura, né, eu vou tentar chegar num ponto mais próximo do Brasil aí que nós temos. A gente precisa dar um nome pra essa cidade, o nome será... qual será o nome da cidade, mano? Eu vou até mudar minha câmera aqui, vai ficar melhor de vocês verem. Vai ser o Patifolândia, é isso, manos. O tema tá como norte-americano, não vai ter mão inglesa, temos desastres naturais, vamos deixar, vai ser legal. Desbloquear tudo não, dinheiro ilimitado também não. Então, começar com tutoriais, sim, né, pelo menos isso. E vamos começar aí. O jogo ainda acho que não tá disponível, ele tá em acesso antecipado ainda, mas tá pra chegar aí pra todo mundo. E não tinha embargo, tá, então eu tô meio que livre pra fazer o que eu quiser. Gente, não sou um expert no game, tá, mas vai ser bem interessante ver ele rodar aí. E é isso, esse é o lugar pra construir a cidade dos seus sonhos. Enfrente os desafios complexos de gerenciar os serviços e o fluxo de tráfego. Nossa, trânsito, eu parei de jogar esse jogo com pão de trânsito, que eu sou péssimo nisso. Sua cidade acompanha a vida dos seus cidadãos. Nossos tutoriais vão guiar você nos seus primeiros passos rumo à construção de sua cidade. À medida que você avança, mais dicas e orientações serão disponibilizadas caso precise. Vamos construir. Antes de começar, vamos aprender a navegar pela sua paisagem. Não, aí você tá me tirando, né, beleza. Nossa, mas aí é todo... Gente, que jogo bonito! É todo tutorial mesmo, né? Tá dando umas travadas mesmo, tá? QT, RF pra dar zoom, ok. Ou roletinha do mouse, que eu prefiro. Pô, isso aqui é muito... Ah, e o passarinho, né? Como o pessoal se comunica comigo, né? Tá, a gente tem uma lista... Prepararam uma lista de tarefas. Inicie tarefas apertando iniciar. E realiza as etapas pra desbloquear o recurso. Também receberá dicas, contendo informações úteis pelo caminho. Então, fundamento das vias tá sendo o meu primeiro aqui. A cidade é formada por ruas ao construir uma via. Nossa, já começou. Aqui tem os tipos de vias. Tem a via de duas faixas. Tem opções de ferramentas. Então, tem curvas simples, curvas complexas e contínuas. Temos o modo ferramenta, que eu não sei o que que é. Modos diferentes ajudam você a construir vias das mais variadas formas. Esse modo pode ser usado para substituir, tá bom? Redução e elevação, que a gente pode subir, porque fica legal também. Fazer uma cidade cyberpunk, isso é louco, mano. Aumente a elevação das vias para construir os viadutos. Escala de elevação, ok? Modo paralelo. Duas vidas lesionadas fiquem perfeitamente alinhadas. Legal. Encaixe. Essa opção ajuda detalhadamente a forma e posicionamento de suas vias. Com o encaixe ativado, vias e outros objetos se atraem com base nos modos de encaixe. Tá bom. Então, a gente começa aqui, né? Então, já tem... Ai, que bonitinho, hein, mano? Caraca, é bem bonito o jogo, mas tá... Nossa, que engraçado, né? Ele dá uns lag... Ele deve ter umas otimizações em breve aí, né? Mas eu... Bom, acho que pra ver tá bom. Pelo menos tá bonito, né? Depois eu dou uma olhada também nos menus. Eu só abri e comecei a jogar, né? Mas, olha! Tem alguma coisa... Existe algo aqui, senhoras e senhores? É que ele tá me dando o... Construir uma via. Meu primeiro objetivo é construir uma via. E eu achei um tanto quanto interessante que existe algo aqui, né? Existe um pré-planejamento. Se eu dou bastante zoom... Ah, mano, depois eu acho que no Sirius a gente pode comprar os terrenos adjacentes, né? A gente pode aumentar a nossa cidade. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Eu acho que aqui parece um bom lugar pras indústrias. Não sei. Ou turismo. Turismo aqui é legal de fazer, né? Aqui a cidade ficar por esse canto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar puxando uma via daqui. Eita, pô. Mas é uma via menor do que a que tem ali? Não tem uma via maior? Deixa eu ver. Ah, mano. Mas aí já tá encurtando. Então, vamos fazer o seguinte. Como ali é uma via grande, eu vou fazer ela pra este lado daqui. Certo? Meio que tipo com direção ao mar. Pra que a gente tenha aí a possibilidade de visitar a praia a qualquer momento. Eu gosto da ideia de já preparar um turismo pra minha galera. E acho que aqui eu consigo puxar pro outro lado também. Oi, é bem preciso, hein? Ah, tem uns fios de eletricidade ali também, né, mano? Foi o seguinte, mano. Vamos já... Ah, e os círculos ali são bons pra me guiar também, ó. Cometeu um erro? Não se preocupe. É só usar o bulldozer e destruir alguma coisa. Mas, no caso, realmente aqui, ó. Eu quero Vral. Ok, ok. Volta pra minha via. O jogo tá me dando o básico do bairro. O arroz com feijãozinho, né? Ó, vou colocar pra cá. Vral. Puta, eu não sei se eu gostei desse cruzamento aqui. Não é isso que vai virar um inferno nessa cidade. Mas tudo bem, né? Área residencial. Vamos começar aqui. Área residencial. O zoneamento determina os tipos de edifício. Ok. Então, aqui a zona residencial. Sem muito segredo. Divididos em grupos de acordo. Eu posso escolher o tema a ser seguido pelos edifícios. Isso afeta o estilo visual dos prédios. Tá bom? Aqui temos o modo ferramenta. Pra moldar a zona exatamente da maneira desejada. E habitações de baixa densidade, né? Então, são lares de uma única família, né? Não é prédios. O zoneamento de uma área residencial permitirá a chegada de moradores na cidade. Então, instale uma zona de habitações de baixa densidade, mano. Como a gente tá começando aqui pela parte da costa, né? Deixa... Ah, e eu posso pintar. Ó, eu posso pintar, mano. Então, tipo, esse aqui seria realmente o primeiro bairro. Mas eu acho que eu gosto mais de jogar assim, ó. Eu acho mais bonitinho, mais satisfatório quando a gente faz assim. Certo? E aí, vamos pro próximo. Área comercial agora. Use o modo ferramenta da sua escolha. Eita, já tem gente mudando? Mas não tem água, gente. Removendo. Ah, tá. Ok. Eu posso, tipo, remover assim. Isso é isso que ele queria me ensinar. Mas eu quero deixar aqui. Vral. Redistribuindo. Se quiser alterar, já realizado. Aplique um novo zoneamento por antestimas. Edifícios interditados. Beleza. Quando a gente for ajeitar, eles ficam interditados. Mas a gente pode já mandar uma área comercial também aqui. Que eu acho que é importante. Difícil de um andar para empresas pequenas, né? Então, é o negócio local mesmo. A gente começa aí montando uma cidadezinha quase que do interior aqui, né? Uma cidade do interior é bom demais, né? Um pouquinho de comércio aqui. Já vai atender o pessoal da cidade, né? Eu gosto. Tá perto ali. Aquela loja de cartinhas. Essas coisas. Ao pausar, eu posso pausar, ok? Tá pausado. Excelente. E temos aqui a velocidade. O jogo tá me ensinando realmente o passo a passo, né? E vamos para a área industrial, né? Que é a próxima etapa aqui. Cara, mas isso aqui é meio louco, né? Porque isso aqui eu já tenho que separar um pouco, né? Eu não posso... Ó, mas existe aqui, né? Existe um lado já meio que separado. Por que tem áreas que são azuis? Depósito de água subterrânea. Ou seja, esse lugar aqui não dá para fazer empresas, né? Seria um erro. Porque eu vou contaminar as águas da região, né? Mas uma coisa que a gente sabe, né? Que são fábricas... Né? Que elas... Poluem, né? Poluem. Vão poluir. Então a gente vai ter que realmente dar uma boa esticada para cá. Talvez... Pô, o pior que aqui... Acho que era um lugar que tinha água, né? Eu tô com... Eu tô com bem de dinheiro até. Tá tranquilo? Eu acho que aqui para o fundão, assim, talvez seja uma boa de eu fazer. Deixa eu ver como é que fica ali a parte de zona. Ó, então. Mas aqui eu já não posso fazer. Que fita, né, mano? Para não poluir os lençóis aí. Vamos ser uma cidade que vai respeitar aí o... Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A natureza, né? É isso. Cara, eu adorei esse cantinho aqui da cidade. Achei um charme. Mas depois eu vou ter que substituir essas vias aqui, né? São vias em curva. Falou que eu podia substituir, né? É só fazer isso aqui, ó. Ah, garoto. Excelente, pô. Inclusive, aqui a própria pontezinha era bonitinha, né? Mas eu vou já deixar a vida da população um pouco melhor aqui, né? Fazendo vias que dão um pouquinho mais de acesso. Vamos construir uma fabriqueta. Esse lado aqui é um lado que dá ok para fazer umas fabriquetas aqui. Vou começar aqui, ó. Aqui vai ser a entradinha da zona industrial, né? Bem longe. Demanda de zoneamento. Essas barras informam imediatamente os tipos de zonas demandadas na sua cidade. Ou seja, eu preciso de mais indústria, né? E eu preciso de mais comércio. Ok. Então vamos ampliar um pouquinho mais aqui. Ah, eu preciso da play talvez, né? Vamos ver. Mas ele aparentemente... Ah, não. Já está cobrindo essa necessidade aí. Interessante. Deixa eu ver. Amarelinho. Beleza. A gente não tem necessidade nenhuma agora, né? Mas a gente tem necessidade de eletricidade. Isso realmente é um negócio que me preocupa um pouco aí. Deixa eu pausar novamente. A gente vai pegar aqui. Há diversas maneiras de gerar eletricidade. Cada uma opção vem com prós e contras. Uma delas é fazer uma usina termoelétrica. É uma ótima fonte de eletricidade de alta tensão, mas gera muita poluição, né? A termoelétrica eu posso colocar ela por aqui. Afinal de contas é uma região que vai ser mais poluída mesmo. Está tudo bem. Não sei se eu gosto muito dela aqui não, mas tudo bem. É por enquanto é aqui mesmo que ela vai... Ah, o botão direito gira. Ok. Tem a turbina eólica, né? Que não é muito plano. Pelo que eu estou vendo aqui, a geografia não beneficiou muito, né? Se eu clicar aqui e vai aparecer o vento. Não aparece, né? Mas a gente talvez... Bom, talvez aqui, né? Seja um lugar. É um lugar isolado. Ficaria bonito também, né? E aí a fiação, né, mano? Eu acho que agora a gente já está realmente... Eu estou começando a me sentir mais em casa aqui no joguinho. Eu devo ter que conectar isso aqui. Ok. Já estou entendendo. Será que eu consigo passar tipo por aqui assim, ó? Porque aí eu passo bem por fora. Nossa, o jogo vai colocando bem as linhas de guia, né? No meu tempo eu acho que não era assim, tá, chat? Talvez fosse, mas eu não me recordo. E aí, mano, vamos ver. Você precisa construir uma estação transformadora. Para receber a eletricidade de uma fonte externa, você precisa de uma estação transformadora. Eu acho que... Ah, tá. Isso aqui... Entendi. Isso aqui é para eu receber fonte de energia de fora da cidade, né? Entendi, pô. Mas aí... Aqui eu sobreponho, mas eu posso fazer isso aqui. Eu só preciso conectar aí realmente... Ah, ok. E aí eu preciso fazer a conexão dela, né? Porque eu acho que tem um lado dela que recebe. Creio eu. Tem um outro que transmite. Será que é isso? Fiz uma meleca aqui, mas é assim que a gente vai aprender, né? Posiciona a próxima via local em um local central para que ela distribua energia de maneira uniforme. Então, pera. Então, ela transforma a corrente de alta vantagem da usina elétrica em baixa voltagem para uso comercial. Então, eu fiz caca, né? Vamos já começar deletando isso aqui. E deletando essa parte da fiação aqui porque eu realmente errei alguma coisa aqui, né? Então, voltamos para a eletricidade. Aqui é a zona residencial, né, manos? Então, vamos pensar aqui no meio. Ela tem uma boa capacidade de transformadora. Ela tem um custo de manutenção meio alto, mas tudo bem. Eu vou tentar posicionar ela meio que aqui, assim, ó. Acho que está tranquilo, né? Porque, pelo menos, tipo, barulho, poluição, ela não parece fazer, né? E aí, eu pego isso aqui. Eu puxo da minha usina para cá. Certo? E agora, aqui, eu consigo colocar o cabo elétrico da rede local, pô. Que é menor. Conecte fontes externas. Ok, já entendi. E agora? Aqui, agora eu posso colocar o post. Muito legal. Ok. Mas como que eu sei, tipo, por exemplo, se o abastecimento está rolando? Eu não sei se eu mandei muito bem aqui na gestão, não. De espaço, né? Mas tudo bem. Informativo exibiu um gráfico de fluxo de eletricidade pela cidade. Tá bom. O painel de eletricidade também mostra informações detalhadas sobre o desempenho da rede elétrica, as condições que afetam a localização das suas usinas. Existe, então, um gráfico de eletricidade, mano. Eu não entendi muito bem de onde ele fica. É aqui, ó. Tá. Ok. Capacidade dos cabos. Há um limite de capacidade de transferência para cabos elétricos. Existe uma questão de gargalo de eletricidade, né? Beleza. A gente tem que direcionar o fluxo de eletricidade. Tá bom. Entendi, mano. E aí, por exemplo, se eu coloco aqui, onde que eu tenho que conectar, será, né? Isso só que eu não entendi muito bem. Porque, ó, se eu clico, por exemplo, aqui na parte de eletricidade, tá... Ah, tá pausado. Vamos ver se a eletricidade vai chegar ali na minha cidade, né? Beleza, ó. Então, essas pessoas não precisam mais de eletricidade, né? Quer dizer, na verdade, elas vão precisar sempre, mas deu pra entender mais ou menos. Agora eu posso pensar na minha estação de água, né? Obviamente. Temos, então... Isso aqui é a estação de bombeamento de água, mas... O que eu não entendo é só uma coisa. Bom, isso aqui não é o esgoto, né? Deixa eu escolher uma estação de bombeamento. Ah, tá rolando meio que uma música, né? Então, um narrador, sei lá. Então, isso aqui é a estação de bombeamento subterrâneo. Extrai água de depósitos subterrâneos. Putz, que maneiro. A de bombeamento, ela é mais barata, mas a manutenção... Não é a manutenção? Mas eu vou fazer uma dessa, só porque é interessante, pô. Conectando uma estação de bombeamento subterrâneo... Pô, eu queria tirar esse cara... Deixa eu ver se eu consigo desabilitar o rádio aqui, ó. Deixar a musiquinha é legal, mas eu não queria o cara falando na minha cabeça, não. Então, eu posso conectar a estação de bombeamento subterrâneo, né? E se ela estiver perto de uma via, ela já vai estar conectada. E aqui uma caixa d'água, pô. Aparecem uns ícones para destacar as situações. Eu vou colocar uma caixa d'água aqui, né? Bem perto assim da via. Me parece que eu tenho benefícios. Vilarejo de Minuto. Seus esforços estão dando frutos, sua cidade deu os primeiros passos rumo ao sucesso. Eu ganhei 600 mil de recompensa? Ô, louco, eu estou rica. E aí, ele já está... Então, mas aí como é que faz para isso aqui estar conectado ali? Ficou confuso, né? Não tem um encanamento? Não tem um sistema de encanamento? Deveria ter, né? Tubulação de água. O jogo não liberou. Mas talvez agora na parte de esgoto seja uma parte, né? Já vem incluso na rede de serviços de vias. Você pode construir canos separados para ligar escoadores de esgoto que estão conectados às vias. Não entendi nada, hein, gente? Peraí, eu tenho que clicar aqui. Ah, tá. E o tutorial está me mostrando aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um escoador de esgoto, né? Então, isso aqui é onde eu vou jogar a água da bosta. Eu não estou entendendo também a direção que a água vai. Porque antes eu lembro que tinha um negócio meio tipo assim. A água está indo nessa direção, né? E aqui não está muito claro. Mas eu vou colocar aqui, né? Beleza. Construir um escoador de esgoto, que é dessa região aqui, dessas primeiras pessoas. E aí tem uma tubulação exclusiva de esgoto. Então eu tenho que conectar... Ah, tá. Me aparenta que o jogo já meio que simplificou uma parte do processo, chat. Embaixo de todas as vias de trânsito já existe uma questão de encanamento. Conecte... Não, agora eu conectei. Não conectei? Deixa eu ver. Deixa eu dar um play aqui. Me parece que eu conectei. Mas também me parece que não conectei. Ah, não, pô. Vou colocar ela no meio do nada aqui. Eu tenho que conectar mesmo, assim, ó. É engraçado. É um pouco estranho. Porque eles não estão necessariamente conectando. E eu não consigo entender o porquê. Deixa eu ver se eu posso... Não, não pode dar Ctrl Z. Mas talvez tenha a ver com a altura, será? Mas eu... Espera aí. Contra a ver mais próxima, contém uma rede de serviço. A rede de esgoto será destacada ao selecionar tubulação de esgoto. Conecte um escoador de esgoto. A rede de serviço da via, utilizando uma tubulação de esgoto. Entradas não contém redes de serviço integradas. Portanto, não podem se conectar. Estradas não contém redes de serviço integradas. Portanto, não podem se conectar. Mas então... Que engraçadinho, né? Como que será que eu faço isso aqui? Porque esse aqui, ó. Tem um encanamento, mas é o de água mesmo, né? Não é o... É ver engraçadinho, né? É muito engraçadinho porque algumas coisas estão simplesmente não conectando. Provavelmente estou fazendo... Estou cometendo alguma gafe, chat. A vida tem dessas aí mesmo. Porque eu fiz a rede do esgoto, né? Rapaz, é difícil de enxergar as coisas, né? No joguinho. Ó. Eita, nóis. E como é que eu removo essa via? Vamos ver. Não está muito claro para mim, não. Aderir ângulos... Não, ele está meio que certo. Exibir linhas de contorno. Que engraçado porque... Então, ó. Porque ele fala aqui, ó. Falta esgoto, ó. Mas ele... Engraçado, gente. O negócio é meio... Difícil de selecionar, né? Reddrawler... É, e ele meio que coloca os canos, ó. Eu não estou conseguindo. Deixa eu. Olha, gente. Eu consegui. Mas não que eu tenha entendido muito bem, tá? Você concluiu suas tarefas e agora sabe os fundamentos de como construir uma cidade. A partir de agora, mais tutoriais e dicas surgirão. Se você achar que precisa de mais orientações, pode desligar, né? Pode revisitar os tutoriais. Não, beleza. Eu vou continuar. Então, assim, não ficou muito claro do que eu fiz, não. Mas, de fato, assim, ó. Existe um esquema de esgoto rolando, né? Um prédio de serviço municipal não tem acesso a nenhuma via. Tá. Que é aquele ali, provavelmente. Eu lembro que eu deixei ele sem via mesmo, né? Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ainda naquele momento. Mas, agora, eu já sou um expert, um prefeito capacitado, né? É isso, pô. Agora foi, né? Deixa eu dar um play. Vamos deixar rolando. Consigindo uma via para um prédio de serviço. Já fiz. Beleza. Realocando um prédio de serviço. Eu posso realocar ele apertando o botão de movimento. Ok. Temos um problema de esgoto. Como é? Ah! Pô, mas calma aí. Aí o jogo também. Aí o tutorial me travou, pô. Aí o tutorial me travou foda. Porque agora eu estou vendo que aqui eu tinha um outro esquema de esgoto acontecendo aqui nesse sistema. E é um sisteminha duplo. Não é um sisteminha sozinho. Mas aí o jogo deu uma trolladaça, né? É bem difícil mesmo, né, gente? É meio complicado essa parte aqui do encanamento para princípio, né? Eu posso ativar e desativar a visualização subterrânea. Ok. Mas o mais engraçado é que a galera aqui segue reclamando, né? Segue a minha marcação de não temos um esgoto, né? Não tem esgoto. Que estranho, mano. Tem alguma coisa muito errada aqui, né? Porque, beleza. Eu conectei a via e aí embaixo da via vem ali o bagulho. Mas pelo jeito... Ahn... Será que eu não tenho via para o bagulho? Será que eu preciso de uma via para essa parada aqui? Deixa eu ver. Não é possível, né, mano? O jogo não... O jogo ia me avisar se eu precisasse colocar uma via para o esgoto, né? Ele não dá nem entrada, né? É diferente. Não é um lugar que ele... Meio que me notifique, não. Eu estou vendo que aqui tem alguns esgotos na parte de baixo, né? Tem algumas tubulações. Mas realmente a parte de esgoto aí... Não está muito clara para mim, mano. Eu estou bombeando. Mas por que... Ué, por que ele não está dando nada? É que também eu quis inventar moda, né, mano? Papo reto. Eu deveria muito ter feito a estação de bombeamento normal, né? Que é essa aqui, pô. Eu vou fazer uma estação de bombeamento normal. Só para ver se por acaso é este o erro, o equívoco que estou cometendo, né? Vai ficar um caos mesmo. Mas eu preciso realmente entender o que está acontecendo. Me parece que a água está funcionando. Ó, me parece que aqueles lugares que estavam reclamando sobre não ter esgoto... Agora eles não estão com esgoto. Então, sabe o negócio que é meio confuso também? Como que eu destruo essas paradas aqui que não estão funcionando, né? Por exemplo, ó. Esse encanamento aqui, ele é completamente desnecessário, né? E é esse o encanamento aqui que está me notificando de não ter esgoto, ó. Tá vendo? Um monte de... Tem um monte de encanamento que eu fiz solto aqui. E aí eles estão falando, ó, não tem esgoto, não tem esgoto. Mas a grande verdade é que eles têm esgoto. Ou não, né? Preciso colocar energia naquele lugar. Beleza? Que engraçadinho, né? Ele não... Tá passando tempo? Deixa eu deixar o tempo. Não, agora eu estou pausado. Ah, mas não tem via, né, também. Então vamos fazer uma via. Eu estou entendendo ainda, chate. Nem que depois a gente derrube tudo, tá? E tem sobrepostos. Provavelmente é o poste que está trabalhando aqui. Deixa eu voltar para a superfície. Deixa eu derrubar esse poste aqui, porque ele não está me sendo muito útil. E realmente aí... Me parece, mano, que grande parte do processo é resolvido com as vias, né? As vias, elas já colocam aí. Ainda me parece que isso aqui não está conectado, né? Que engraçadinho, que engraçadinho. Essa cidade faz um barulho infernal. Não consigo ouvir os meus pensamentos. Calma, mano. O jogo meio que pede para o poste ter um ponto final, né? Mas ele não me deixa muito claro algumas coisas. Por exemplo, ali na parte de encanamento... Eu estou apanhando os encanamentos. Eu acho que eu vou aprender, mas por enquanto, mano, está sendo uma bela de uma surra, né? Uma hora eu vou aprender, pô. Agora meio que foi. Beleza, agora foi. Mas... É engraçado, chat, porque... Ele meio que não marca algumas coisas, saca? Tipo, ela está aqui, a usina de bombeamento e tal, mas ela não me deixa iniciar o bagulho dela, ó. Ele parece que fica alto, né? Perto de onde eu tenho que colocar o meu cano. Sempre parece que eu não consigo conectar as paradas, sabe? Que engraçado, mano. Deixa eu tentar fuçar isso aqui. Beleza, eu não sei como que deu certo isso aqui, tá? Mas deu certo. As pessoas estão com energia, as pessoas estão com... Ó, eu tenho muita disponibilidade de eletricidade. O esgoto funcionou, tá? Está sendo meio merda aqui, o pessoal está reclamando um pouco. Tem gente reclamando da poluição, mas, pô, mas a poluição está isoladaça lá, né? Então, assim, eu não estou vendo muito motivo para a galera reclamar, não. O que eu acho que eu preciso começar a fazer, na verdade, né? Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu preciso começar a ampliar a minha cidade, né? Então, eu vou começar ampliando para cá. Eu vou colocar mais umas cidadezinhas. E vou colocar um pouquinho de comércio aqui ao redor também, né? Eu acho importante. E mais um pouquinho de indústria. Porque, na verdade, o que eu preciso agora é gerar um pouquinho de dinheiro de impostos, mano. Eu preciso gerar dinheiro aqui e rodar para a receita. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou até mandar aqui e vamos tentar dar uma olhadinha. Ó, existe ali uma demanda, né? Que eu não estou atendendo, mas é uma demanda muito residencial, cara. E as pessoas querem muito morar. E as pessoas querem morar em prédinhos, né? Começou a aparecer uma demanda bem alta. De residências de média densidade, né? Que eu vou tentar agora dar um grau. Vou colocar mais alguns pouquinhos aqui. E eles têm um pouquinho de demanda de comercial também. Então, vou colocar aqui. Existe agora uma demanda de baixa. Eu só não quero, mano. Eu prefiro que tenha demanda de pessoas querendo morar aqui do que eu não conseguir atender a minha população, tá ligado? Ó, acabou a demanda de residência. Tá crescendo lentamente. Por quê? Porque, ó, tá abrindo um barzinho. O pessoal tá feliz. A galera tá ok, né? E quando a gente olha pras finanças da cidade agora, tá um pouco preocupante. Porque eu ainda tô com um balancete muito negativo, né? Como que eu posso fazer pra melhorar a situação financeira aqui do negócio, né? Eu queria também ver se tem algum lugar que eu consigo ver a data, né? Ver... Agora que eu tô vendo também que tem uma questão de coleta de lixos ali. Ó, a demanda... Tá vendo que a demanda comercial aqui... Existe uma demanda muito alta pra comércios, né? Na cidade. Então, a gente vai começar a montar uns aqui na beira da entrada da cidade mesmo. Aquela cidadezinha que sempre... Você chega, você vê, né? E uma demanda de uma residência e ba... Como é que fala? E residência baixa densidade, né? E vamos ver, mano. Talvez a gente tenha que já começar a pensar num próximo bairro aqui. Deixa eu dar uma acelerada. Ah, aqui, ó. Eu tô em janeiro de 2023, mano. Eu não consigo pular o tempo, né? Deixa eu tirar dessa vista aqui desse jeito. Queria ver a minha cidade e como ela está, mano. Como é que eu faço pra ver a minha cidade? Não, tira aqui, ó. Ah, mano. Mas, pô, a baixa densidade eu estou... A galera está construindo verdadeiras mansões aqui, né? Cadê os predinhos que estavam subindo por aqui? Pô, é uma baita cidade da burguesia dominando ali, né? Por isso que eles estão reclamando bastante. E tá sempre uma demanda, ó. Eles querem mais demandas de baixa densidade, cara. Isso é meio loucura, porque... Beleza. Pelo que eu entendo, as pessoas estão muito felizes, né? Elas moram numa cidade pequena, estão sendo atendidas, né? A gente não tá cobrindo outras necessidades, né? Tipo, educação e tal. Mas, realmente, existe uma parte de despesa de serviços muito alta, mano. E eu ainda não posso mexer nessas coisas, porque eu tenho que crescer mais a cidade pra liberar mais ferramentas, né? Mas, realmente, a parte de despesa, só que eu tô me confundindo um pouquinho ainda. A população tá aumentando muito lentamente. Então, na verdade, a gente vai realmente fazer um segundo bairro aqui. Eu posso até tentar conectar esses dois bairros, né? Então, eu vou puxar uma ruazinha... Será que eu consigo puxar daqui antes de se destruir alguma coisa? Acho que eu consigo, pô. Beleza. E, cara, vamos tacar a residência aqui, mano. Essa é a parada. Quero que tudo isso aqui seja gente morando, né? Já que as pessoas estão ansiosas pra vir morar na cidade. E vamos aqui também construir uns prédinhos. Eu prefiro que eles me peçam, tipo assim, pô, mano, construir mais coisa aí, mais loja e tal. Porque, pelo jeito, tipo, essa regiãozinha comercial aqui já tá funcionando. Tá surgindo uma demanda industrial. E a gente vai aumentar um pouquinho pra esse lado aqui também. Certo? Cidade precisa de edifícios residenciais pra ontem. As pessoas realmente estão querendo morar aqui, né? Estamos com 105 pessoas morando. As pessoas estão felizes. Acabaram de migrar. Beleza. Ó, os prédinhos subiram. Estão bonitinhos. O jogo tá me ensinando aqui do panorama da demogra... Tá, beleza. A gente tá subindo devagarzinho. Existe mais uma demanda. As pessoas estão querendo morar aqui. Mas eu não consigo receber mais pessoas, cara. As pessoas estão vindo. As pessoas estão vindo. Ó, a demanda industrial tá subindo, mano. Então, tipo assim, é um pouco inevitável que eu mantenho o crescimento aqui. Ali, agora já não dá mais pra crescer tanto. Então, a gente vai ampliar pra cá. Tô um pouco preocupado que eu acho que esse lugar aqui não vai ter energia elétrica. Mas eu acho que talvez... Ah, tem um pouco. Tá passando aqui, né? A cidade faz barulho. O sistema de saúde me assusta. Tá bom. A galera já tá começando a cobrar um sistema de saúde. Deixa eu ver qual que é a situação aqui. Porque isso aqui me gera custos, né? É muito alto o custo. Gente, vocês não vão ter saúde, não. Eu não consigo pagar, pô. A vida às vezes é escolhas. Eu queria um pouquinho mais de detalhe, mano. Aqui, ó. Despesas de serviços, manutenção e recursos. Mas o balancete melhorou bastante, comigo aumentando a quantidade da população. A gente ainda tá em janeiro, né? Eu precisaria, na verdade, porque isso aqui tá tudo entrando no orçamento de investimentos. Eu acho que eu ainda não tenho muitas despesas, né? Eu realmente não tenho muitas despesas, cara. Eu precisava que virasse o primeiro mês aí. Pra gente entender. Pra que lado a gente vai caminhar aqui na cidade? Gerenciamento de lixo. Isso aqui, de alguma maneira. Um bom sistema de gerenciamento. Mantenha eles saudáveis e felizes. Isso aqui eu preciso. O aterro é uma instalação básica. Eu preciso fazer um aterro sanitário, né? Eu não tenho muita opção. Esse eu precisava isolar ao máximo, mano. Mas é difícil demais isolar um aterro sempre, né? Então, eu vou jogar ele aqui pro cantinho, mano. E o que é isso aqui? O que é isso aqui que o jogo tá puxando? Departamento de eletricidade. Desculpas pelo transtorno. O mercado de imóveis é horrível. Vocês estão reclamando bastante, né? O que é isso aqui, mano? Isso aqui, tipo, é a minha área de atuação? Será? Aumentar ou reduzir a capacidade do aterro e remodelá-lo. Para ajustar a ferramenta de lote, agarro os nodos que demarcam... Então, isso aqui é o aterro. O que que... Hum, ok. Tipo, eu quero que ele atenda a cidade inteira. Será que eu consigo? Eu não sei, porque... Deixa eu ver isso aqui, cara. Não tá muito claro também, né? Adicionar um nodo, ele fala. Tá, ele não tem rua, ele não tem esgoto, né? Não adianta nada eu só tacar o aterro aqui. Mas é porque as pessoas vão começar a gerar lixo na cidade. Isso aqui me preocupou um pouco. O que que está... Não sei o que tá acontecendo ali. Ele tá pedindo esgoto. Não, já conectou. Beleza, conectou nas ruas e existe. Ok. Porque ele demora pra atualizar, né? O que ele tá pedindo realmente é... Sem acesso a pedestres. Uma conexão de caminho para pedestres. Como que eu faço caminho para pedestres? Existem as avenidas. Talvez se eu circular aqui de ruas assim, será que funciona? Talvez, hein, mano? Talvez funcione. Ok. Esse aqui é um lugar que claramente a gente precisa cercar de ruas. Ok. Beleza. A gente ainda tá no mês de janeiro, mas pelo menos agora a gente tem uma questão de lixo, né? Os gastos estão muito altos, mas de novo, mano, o que a gente tá gastando tudo aqui é despesa de serviço, né? Recursos dados para prestar serviço como combustível para almozinhos, salários dos funcionários. A gente tá quase que parando a conta ali. Talvez eu realmente... Ó, existe uma demanda comercial altíssima. As pessoas querem mais comércio. E, então, vamos tacar mais um pedação de comércio aqui, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Para pagar os nossos impostos e não deixar a gente falir. Eu vou mandar aqui indústrias, porque eles estão pedindo também. Vamos ampliar um pouquinho para cá. Posso ampliar um pouquinho para cá. E vamos seguindo. Volta uma demanda de residências. Beleza. E eu tô realmente bem preocupado com a questão financeira, mano. Mas eu acho que a gente tá conseguindo igualar as contas aí, hein? O nosso déficit tá muito mais baixo do que estava. A gente tá conseguindo gerar grana de imposto. E o que a gente tá vendo aqui é uma cidade de pessoas claramente felizes, né? Claramente... Olha essa cidade. Você vai falar que quem mora aqui nessa cidade não tá feliz, mano? Tá maluco, mano. A galera tá muito feliz. Olha carro pra todo lado. Olha predinhas. As pessoas estão construindo uma vida. E do Charles Higgins falou que delícia de tempo. Perfeito pra curtir ao ar livre. Aqui, ó. Porque aqui a galera usou o Twitter. O Twitter foi vendido pra cá, né? Agora o Twitter de verdade, né? Agora se chama X. Agora dando um carro funerário. E tá, não é. Espera aí. Alguém morreu e não tem carro funerário. E alguém morreu. Então eu estou pensando que você falou... Por que essa pessoa morreu? Ela morreu do quê? Eu estou um pouco preocupado. Eu vou colocar um hospital aqui. Perto dessa área comercial. Certo? As pessoas estão felizes. Elas são atendidas pelo hospital. E assistência funerária. A gente precisa fazer também... É... Eu vou colocar do outro lado do hospital. Não sei se foi muito legal fazer isso. Mas eu achei prático. Né? É isso. Isso aqui é a base da cidade. Tá? Essa aqui é a base da cidade. O que vai acontecer daqui? Eu não sei. Eu ganhei uma premiação. É legal que eu vou sendo premiado. Então isso me impede de falir. E a minha cidade cresceu. Senhoras e senhores. A gente agora é um vilarejo pequeno. Tá? Temos aí quase 500 habitantes. Né? Muita gente quer morar aqui. Muita gente quer comércio. É... E talvez eu tenha feito um desastre. Mas eu quero saber de vocês. Gostou? Quer mais? Ó. A gente tem duas opções. Eu estou pensando em jogar em live. E depois eu trago, tipo, daqui... Um tempinho, sabe? Quando a gente fechar a cidade e tal. Ou o desastre final dela. Nós temos desastres naturais, né? Qualquer hora pode rolar um tornado aqui. Vai ser um... Um... Socorro. Mas... Manda aí o que vocês estão achando. Onde eu errei. Eu vou ver os comentários de vocês. Vou tentar arrumar aí. Mas eu também devo jogar em live e tudo mais, né? Esse vídeo aqui está gravando bem perto desse horário que ele está saindo. É... Bem bonitinho o jogo, né? Está bem legal. Está bem bonitinho. Eu adoro jogo nesse estilo. E, mano, o tempo passa assim, né? Nem vi passando. É... E se vocês não gostarem também, eu não trago mais. Mas está tudo bem. Ai, que legal. Eu posso fazer com isso aqui. Eu não sei. Eu posso selecionar as pessoas. Aqui, ó. Sabrina Kensington. Indo para casa. É uma criança. Sem instrução, porque eu não tenho escola, né? Estou amando nossas casas melhoradas. São belas casas, né? São definitivamente... Mano, é um belo lugar. Eu moraria na minha cidade, né? Porque eu já nem lembro o nome. Patifilândia? Não era? Não era o nome da minha cidade mesmo? Eu não sei. Eu vou salvar... Eu não faço ideia como é o nome da minha cidade. Mas é isso. Patifilândia. É isso, mano. Salvamos Patifilândia. Nos vemos no futuro aí. Com certeza eu trago mais alguma coisinha para vocês. Gostou desse like? Se inscreve. Tamo junto. É nóis. Obrigado, Intel, de novo, pelo acesso aí. E, mano, estou empolgado, velho. Foi legal. Isso foi muito divertido, gente. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau.